O problema é o desempenho do time, hein? Ontem, contra o Guarani, a equipe não foi bem de novo, mas conseguiu a vitória. Acho que são 10 jogos do Corinthians de invencibilidade, 10 performances ruins. Eu, sinceramente, não lembro da última vez que o Corinthians jogou bem. Aliás, acho que lembro, sim. Foi contra o Internacional no final do campeonato, na última hora do campeonato brasileiro. Não é nem que jogou bem, foi um time aplicado, segurou o Internacional e tudo mais. Mas só, realmente, isso ainda depois de uma sequência ruim de jogos, tanto que o Corinthians sequer conseguiu vaga para a Libertadores da América, que havia essa expectativa depois de conseguir pontuação suficiente para se livrar do rebaixamento. É um Corinthians muito mal, que precisa pensar na temporada, precisa pensar no que tem no elenco, porque a performance está muito ruim. O Mancini já havia falado da última vez que ia mudar, ia fazer alteração. Ele realmente fez alterações, mudou, mas, sabe, não conseguiu fazer esse time render mais não, Flávio. Eu acho que a torcida está satisfeita. Está ganhando, né? Não é, não, não é isso. Eu ouvi aqui, quando se tentou fazer alguma coisa diferente, o time do Carilho jogava mal pra caramba, lembra disso? É verdade. Ganhava, que maravilha. Então, cara, tá, é isso que eles querem? Tá aí. Se quer porcaria, tem porcaria, não tem problema. O Thiago Nunes caiu muito porque ele tentou fazer alguma coisa diferente, lembra disso? Sim. Começaram a pressionar, aí ele se perdeu, aí ele não sabia se fazia uma coisa. Não foi fiel às convicções, diferentemente do Fernando Diniz, por exemplo, que... Isso. Mas ficou com receio de perder o trabalho, enfim, aquela coisa. E também é normal, é humano, né? Mas, enfim, havia uma cobrança muito grande que o Conitas tem uma tradição. Qual é a tradição do Conitas? Não entender dessa gente. Não sei que tradição é essa. É jogar com garra. Feio e ganho. Pô, e cachorro pra jogar, né? Cachorro normalmente é gato. Não, Eig, o Flávio, e você sabe que esse argumento, se você me permite, nem faz sentido? Porque o Conitas foi campeão do mundo, campeão brasileiro em 98, 99, jogando o final da bola. O time da democracia corinthiana, jogar fogo. Agora, inventaram essa bobagem aí, e isso é um moleiro, ué. Tá se cumprindo aquilo que se deseja. Um jogo horroroso e, eventualmente, você faz um gol. Não vai ganhar nada, não vai lugar nenhum jogando isso. Mas, se é o que a torcida quer, e muita gente... O Garrafa, por exemplo, defende isso com incidentes. Oi! É verdade, aproveitando a ausência. Porque senão a gente fica gritando, fazendo escândalo. A gente aproveita a ausência. Ele adora isso. Jogou horroroso com o resultado. Tem direito de resposta. O Garrafa, se tiver na escuta, vai ter direito. Ah, não. Se eu soubesse, eu nem falava. Porque ele fica reclamando. Ele vai ter direito de resposta, se ele estiver lá na escuta. Ele falou que você gostou desse jogo do Corinthians horrível, hein, Garrafa? Nem o resultado importa. O resultado é... Ué, mas o resultado importa. Tá, é claro. Então, nada reclamar, tá tudo bem. Bom, Jonas Campos agora fala conosco, ao vivo do Parque São Jorge, pra conversar mais sobre esse Corinthians, né? Pra quem é resultadista, como o Celso. Eu não. Os números do Timão são quase perfeitos, hein, Jonas? Boa noite, querido. Fala, Michelle, minha querida. Boa noite pra você, pro Celso, pro Flávio, pra todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pelos números, pelos resultados. É uma máquina o Corinthians de Wagner Mancini. Viu-me, como o Celso disse? Dez jogos de invencibilidade, considerando duas partidas da última temporada. Mas na temporada de 2021, se liga só nos números, vamos colocar aí na tela, são oito jogos disputados pelo Corinthians, cinco vitórias, três empates, onze gols marcados, apenas quatro gols sofridos, um aproveitamento de 75%, a melhor campanha geral neste momento no Campeonato Paulista. E o Corinthians, aos trancos e barrancos, é verdade, segue também vivo na Copa do Brasil. Vitória sobre o Guarani, marcou o primeiro gol como profissional do jovem Cauê. Essa foi a grata surpresa, apesar do desempenho fraco do Corinthians. Mais uma vez, né, coletivamente o time deveu muito, mas o Mancini deu essa oportunidade ao garoto Cauê, dezoito anos, chegou ao Corinthians em 2019, no Sub-17. Ontem foi titular, deixou o Jô no banco de reservas. E quando marcou o gol, foi justamente abraçar o Jô. Os dois já foram muito comparados, né? O Cauê, quando estava na base, já era muito comparado pelo estilo de jogo, pelas características físicas. Enfim, foi dar um abraço no Jô, um cara que tem ajudado muito ele nessa transição para o profissional. Vamos ouvir então o Cauê e até o técnico Wagner Mancini falando sobre essa amizade dos dois. Ah, estou muito feliz, né, por esse momento. A gente trabalha muito para viver momentos como esse, então eu estou muito feliz. Após o gol, me parecia que você fez questão de ir lá abraçar o Jô. Qual a importância desse abraço com o Jô nesse momento? Ele é um ídolo para mim também, né? Antes do jogo ele tenha falado comigo, ele falou que eu ia fazer um gol e falei abraçar ele. Então eu fiz e fui abraçar ele. Eu acho que isso mostra não só o bom ambiente que nós temos no clube, mas essa mescla que vai funcionar. Porque há um tempo atrás o Jô também teve 16 anos, também estreou e também teve o apoio de todos aqueles atletas que na época eram mais experientes. E ele está tentando fazer isso com o Cauê. É uma atitude muito bonita do Jô, que tem sido elogiada não só por ele, existem outros atletas também que estão fazendo isso com os jovens. Mas acho importante a gente passar isso. O Corinthians tem hoje quase 60% do seu elenco com atletas formados na base do clube. E é importante que o torcedor entenda que o processo é um pouco lento. E olha gente, a tendência é que o garoto Cauê ganhe sequência na equipe titular do Corinthians. Daqui a pouco eu volto para falar disso, porque o Corinthians volta a campo amanhã em Araraquara contra a Ferroviária Maratona a partir de agora, hein, Michele? Volto com vocês. Valeu, Jonas Campos. E aí, Celso Cardoso, gostou do menino Cauê? Deve jogar Cauê ou o Jô? É muito cedo, né? Fez gol, tudo. Isso que importa, vai ganhando moral, vai ganhando confiança. O Corinthians tem mesmo que apostar em alguns garotos pela situação financeira do clube, na impossibilidade de fazer contratações de peso. Agora, sabe, não dá para você focar, não dá para dizer que é um novo talento, é um novo Jô. A gente torce para que seja, mas é muito cedo ainda. Mas eu vejo com certa cautela, sabe? O Corinthians está fazendo essas apostas, mas vamos deixar o tempo correr para a gente poder ter uma... Sabe, Flávio, uma convicção sobre o potencial de cada um desses garotos, né? Eu tenho, pelo que eu tenho sentido, o Corinthians, há uma disposição da diretoria de fazer um trabalho sério, ou seja, prestigiar a base, diminuir custos, até porque a coisa está feia. Há uma ideia de se fazer isso. Então, as raposas feupudas que eu tenho conversado têm demonstrado muito interesse em fazer uma coisa decente no Corinthians, que nos últimos três anos foi uma vergonha, o que o Andrés fez com o dinheiro do Corinthians, com as coisas do Corinthians. Então, vai ter que apostar nessa molecada mesmo. O Wagner Mancini está fazendo o que ele pode fazer com o material humano que ele tem. O material humano pobre, ele não terá grandes surpresas positivas. Pode vir de um garoto desse. Fazer o gol para ele foi muito importante e, de repente, ganhar moral.